Bom dia, oitavo ano, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo em casa e protegido. A gente estava falando agora do projeto, tá? Eu vou estar colocando as instruções também lá na plataforma, né, que me solicitaram para que fique mais fácil de estar sendo montado, de estar sendo arquitetado, né, e que a gente consiga fazer um melhor projeto possível, né, na medida do possível, que a gente se organize e faça um ótimo serviço. Até porque ele vai ser divulgado nas mídias sociais, então vai ter curtidas, né, comentários, então a gente tem que fazer um trabalho bem legal, tá bom? Então, indo aqui agora para o nosso conteúdo novo, eu não preparei um slide porque o livro de vocês está bem detalhado, então não vi necessidade de estar acrescentando nenhuma outra informação. Mas o que você julgar necessário e importante, você pode estar sublinhando, tá bom? Vamos lá na página 71, 71 no livro de vocês, por favor. Assim que tiver o livro aberto, pode sinalizar. Já estão com o livro aberto? Página 71 do módulo 4, tá, gente? Lá na página 71, vocês vão estar colocando a data de hoje, né, que é em relação aqui, a conjunções, gente. As conjunções, Para que que são utilizadas? Já ouviram falar? Nunca foram apresentadas? Em relação à conjunção. Alguém já ouviu falar? Tem alguém na sala? Oi? Opa! Alguém já ouviu falar em conjunção? Já. Eu já. Eu já. Então, é alguma coisa que vai estar ligando ali, né, as orações e as informações entre aquela, né, dentro daquela oração. Tá? Vamos pular o primeiro parágrafo, vamos começar a leitura a partir do segundo parágrafo, tá bom? Porque o primeiro parágrafo, ele está fazendo uma alusão a um conteúdo aí anterior, mas eu gostaria de ler primeiro a explicação e depois a gente retorna para o primeiro. Segundo parágrafo, né, dessa quadradinha rosa aí do livro de vocês. As conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas, o que que seria isso? Locuções conjuntivas subordinativas. São duas palavras que têm um único valor, tá? Por isso que é chamado de locuções, aí a gente conhece diversas, né? Locução adverbial, locução adnominal, diversas locuções, né? E aqui no caso seria de subordinação, que é subordinada a outra pessoa. A gente está falando do projeto, né? A gente falou do projeto antes de entrar na aula gravada. O projeto, ele é subordinado a quem? Ao presidente, que é subordinado ao professor, né? Vamos dizer assim, que seria o proprietário da empresa. Então, tem uma cadeia, tem uma sequência, tá? Então, só para efeito de explicação, locuções conjuntivas, seria duas palavras com um único significado, o subordinativas, que seria subordinada a outra. Então, teria que ter outro, um complemento, né? Para que você consiga entender. Ela sozinha ali, ela não consegue passar aquela informação para você. Que ligam orações, completando o sentido de uma oração principal. ou acrescentam alguma circunstância adverbial em relação ao fato expresso na oração principal. Por isso, elas subdividem-se em integrantes e adverbiais. As conjunções subordinativas integrantes introduzem orações subordinadas que equivalem a substantivos e completam ou integram o sentido de uma outra oração. Já as conjunções subordinativas adverbiais indicam que as orações subordinadas por elas introduzidas exercem a função de adjunto adverbial da oração principal. Veja o quadro com a classificação das conjunções subordinativas conforme as ideias que se estabelecem. Antes de a gente ir para a tabela, eu vou voltar aqui para o primeiro parágrafo. Nos trechos apresentados, as expressões apesar de e para que vocês podem observar que temos duas palavras, né? Apesar de apesar e de para e o que foram empregadas para relacionar, ligar, conectar orações que dependem uma da outra. Então, para que você consiga entender a primeira, ela precisa da segunda tanto quanto a segunda precisa da primeira para ter sentido o que? Completo. Essas expressões recebem o nome de conjunções subordinativas que é o que eu falei anteriormente. ou nos exemplos dados que no caso aí apesar de e para que são locuções conjuntivas subordinativas. Por quê? Temos duas palavras que têm um único significado. Tá? Aí na tabela de vocês na caixinha logo abaixo deixa eu subir aqui a tela do computador Temos aí as conjunções subordinativas integrantes que no caso ela está a relação do sentido estabelecida dela completa o sentido da oração principal né? Então aí qual vai ser a conjunção ou locução mais utilizada mais comum? O que e o se né? E nós temos o exemplo aí ao lado com o que? Eu quero então você eu quero ela sozinha eu quero você consegue entender? Você quer um doce você quer sair você quer passear você quer férias né? Fica ali sem saber o que que você quer aí quando você complementa você tenha um futuro promissor então desejo ali né? Que você tenha um futuro promissor esse que ele está ligando essas duas o que? Orações tendo a base que para ser uma oração tem que ter verbo na primeira e tem que ter verbo na segunda então a base de tudo é a localização do verbo para que você consiga identificar e logo em seguida você vai estar identificando ali a conjunção todo mundo acompanhando até agora? Ah é sim tá? Então vamos lá aí temos outro exemplo não sei se eu parar não sei pode ser porque você me fez uma pergunta ou eu não sei porque eu não sei mesmo então você sozinho também não consegue entender ele precisa ali de um complemento que seria o que? Ele virar agora se eu falo ele virar virar para onde? virar por quê? você não fica ali sem saber também então ele precisa do que antecede a ele então ali as duas duas uma precisa da outra e tem a conjunção ser para que ligue ali os dois os dois períodos então nós temos ali não sei se ele virar então assim ah ele vai vir para a festa ele vai fazer o projeto ele vai fazer não sei se ele virar não sei se ele vai fazer não sei se vai realizar então ali também tem o que? essa conjunção que vai estar ligando essas duas orações subordinadas porque elas não têm sentido completo sozinha de forma isolada o de baixo gente causal expressa a ideia de causa motivo aí pode ser utilizada as conjunções ou locuções conjuntivas que seria o porquê o que o c no c no sentido de já que então toda vez que você olhar e ver o que e ver o c você pode classificar como integrante não porque ele também pode ser utilizado como causal né como causa então você tem que analisar a frase você tem que analisar ali o que está sendo ali pedido tem o como no início da oração também com o significado de já que o visto que aí no caso já são as locuções porque são duas palavras que tem um único significado já que o pois por isso que uma vez que e por quanto tá aí temos o exemplo aí ocorreram vários acidentes porque no no local não há sinalização então ali a causa aconteceu o acidente por quê imprudência do motorista que bebeu ou que não prestou atenção ali na sinalização não não tinha sinalização não sei se vocês viram eu vi ontem na televisão mas eu não sei se vocês acompanham teve um acidente com um carro que foi pego por um trem aí ali não ali tem uma brincadeira porque a pessoa tá bem graças a Deus se foi o carro que atropelou o trem ou se o trem que atropelou o carro porque a moça tá vindo ela não ouve o barulho do do trem né não teve ali segundo ela nenhuma sinalização não teve sirene não teve apita não ficou aquela luzinha ali acendendo ela foi o carro dela morreu em cima da linha do trem travou não conseguiu empurrar nem pra frente nem pra trás e o trem veio e pegou graças a Deus ela não sofreu nada eu acho que só pequenos arranhões mas pequenos mesmo que ela conseguiu sair até andando do carro porque que no caso aconteceu esse acidente porque segundo ela disse não teve ali o que a sinalização não teve ali a sirene não teve o apita não tinha aquela iluminação né não tinha aquela barra que deveria ter de cancela pra que você pudesse parar o veículo antes da aproximação do trem e vocês devem viver isso muito aí onde vocês moram porque aí perto tem né a linha do trem aí de Éden então realmente tem que ter atenção tem que ter cautela tá aí vamos lá na página 72 conjunções subordinativas consecutivas então ali no caso tá querendo dar o ar de consequência tá eu não vou ler as especificações de cada não mas é importante vocês saberem e depois vocês lerem também concessivas é no caso de concessão de você permitir que aquela pessoa faça alguma coisa conformidade é que você tá conformado com aquilo comparativa é quando você compara uma situação a outra ou uma comida a outra entre outras coisas condicional é que no caso ali tá sendo a condição para que a pessoa ali consiga realizar a tarefa ou aquele efeito ali aquela hipótese temporal que no caso vai estar expressando a ideia de tempo né proporcional é ali de proporção de de quantidade né de até vamos dizer que seria também bem parecido com comparativa tá e afinal é que ela já vai estar ali finalizando né então se vocês voltarem a alguns conteúdos anteriores se eu não me engano foi do módulo 3 do livro 3 nós aprendemos ali os advérbios então aqui tá tendo o que os advérbios também já entregado nas orações subordinadas né que tá fazendo ali a colocação das conjunções subordinadas que depende uma da outra gente de verdade de coração não é momento de deixar de fazer as atividades as atividades ela vai estar valendo como dois pontos como se fosse um simulado ela vai entrar como participação tá então vocês tem que tentar fazer dúvidas por gentileza tem que perguntar a prova de vocês é mista né vai ser de marca x e vai ser objetiva é perdão vai ser objetiva vai ser dissertativa aí alguém fala professora eu prefiro eu prefiro que faça todas elas objetivas seria legal mas o que aconteceu no outro bimestre não foi tão legal não tivemos notas lá em cima tivemos nota boa porque nós fizemos aí vários trabalhos teve trabalho júbice que a maioria tirou 10 então deu um levante o para finalizar também não foi legal então a gente tem que andar junto né se vocês desejarem não ir para a recuperação porque a professora tá na escola até dia 20 de dezembro gostaria que tivesse bastante gente comigo mentira não queria não eu prefiro estar sozinha na escola tá indo prestar conta corrigindo o próprio chão no média do que ter alguém comigo mas se alguém quiser ficar beleza não tem problema gente vamos nos dedicar a matéria agora ela vai puxar mais um pouquinho na verdade ela já tá puxando só que vocês estão mais tranquilos não fiquem tranquilos pra que depois ninguém venha poxa professora a senhora me botou de recuperação por um ponto gente não tem como da onde eu vou tirar esse ponto tudo a gente tem que prestar conta né tudo a gente tem que ali tá tendo que informar tendo que sinalizar e a nossa aula é gravada então ele vê tudo e ele também pede ele que eu digo a coordenação né todo mundo a participação quase que forma diária semanal então a gente passa tudo isso pra eles então não tem como vou pegar um exemplo André peguei você André como exemplo você e Vinícius hoje peguei o André o André não entra na aula o André não participa o André não manda as atividades aí ele vê a nota da prova aí ele vê a nota do trabalho aí ele vê a nota do projeto aí depois ele vê que a nota do André tá maior aí ele vai me perguntar Michelle você falou que o André nunca participou e de onde que surgiu essa nota do simulado aqui sei lá de um e meio aí eu o que que eu vou falar eu não vou ter o que falar eu vou estar errada porque eu dei um ponto pra uma pessoa que não faz nada tá é um exemplo tá André é somente ilustrativo então a gente tem que ter cuidado ainda mais agora nesse último trimestre vamos tentar fazer tudo pra que a gente não venha aí pra a recuperação ah professora eu já tô na recuperação mesmo que eu tô devendo já ponto mas não significa que você vai ficar com a nota do quarto trimestre lá embaixo né pra que você não é consiga recuperar porque nada está perdido tá nada está ainda aí é ah já tô reprovado não existe isso todo mundo tem chance tá então vamos ficar atentos alguém quer perguntar alguma coisa alguém ficou com dúvida em alguma coisa esse conteúdo mesmo é atenção é olhar é pesquisar é analisar então ele dá um certinho um certo trabalho por isso que eu tô falando com vocês não deixe de fazer não tente é ah tá muito difícil não vou não vou fazer não ah não tô afim de fazer não então tá complicado então é tentem se organizar e tentar fazer o exercício até porque eu fico aqui cara crachá no celular fica aqui ó gente ninguém manda nada aí eu fico botando tô aguardando tô aguardando e quase ninguém manda tá acho que a Yasmin perguntou do boletim não sei Yasmin dá uma ligadinha pra escola eu tive na escola semana passada na terça-feira ainda não tinha nenhuma informação sobre a data da liberação do boletim mas dá uma ligadinha porque de repente já teve alguma como é que se fala alguma mudança alguma informação tá bom porque no caso essa parte administrativa eu realmente não sei te informar tá bom minha flor mas assim eu sei que os professores já mandaram as notas pra escola porque eu já mandei já tem bastante tempo também tá bom dá uma ligadinha pra lá tá vou tá fazendo aqui a chamada alguém quer perguntar alguma coisa eu pergunto e não deixo vocês falarem alguém quer perguntar alguma coisa não não se tiverem dúvidas por gentileza até 9 e 10 pode perguntar lá no grupo do WhatsApp tá não esqueçam de se organizar em relação ao projeto de preferência pra hoje né no próximo horário às 11 e 10 né pra que a gente já já tá se organizando Yasmin mas eu preciso saber dos nomes e dos grupos que aí no caso já vão ser direcionados para os professores ó o meu grupo vai ser xxxy e vou falar com o fulano beleza aí aquela pessoa vai falar só com o professor de ciência aquela pessoa vai falar só com o professor de matemática e o outro grupo só vai falar com o professor de português de matemática e de arte e depois que estiver pronto tudo de marketing que vai passar para o professor de espanhol e de inglês pra que eles possam ver se o que você escreveu em inglês e em espanhol está certo ah entendi mas já coloca o nome das pessoas entendeu gente vou fazer a chamada tá Ana Beatriz Ana Beatriz Ana Clara Ana Júlia Ana Júlia André Presente Antônio Antônio Caio Presente Camila Moreira Camila Moreira Camila Xavier Presente Caroline 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 Tauan Dias Tauan Dias Tauan Henrique Elisa Gustavo Presente João Levi João Vitor Teixeira Teixeira Firmino Firmino Tauan Tauan Fernandes Lorena 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 Luana Manuela Manuela Maria Clara Maria Eduarda Salvador Mariana Mariana Pedro Ricardo Luan Luan Presente Sabrina Presente Samuel Samuel Tainá Vinícius Presente Yasmin Presente Yasmin Drummond Zadok Zadok Lohane 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 Gente Fiquem com Deus Até o horário de 11h10 Lembrando que até as 9h10 Eu estou aqui no zap Fala Botei minha presença Botei, amor Ih, desculpa Tem sim A página 69 Até 73 Até 77 Vou estar colocando no grupo Você tem que ter alguém para perguntar Você tem que ter de casa Mas eu ia colocar no grupo Aí chega alguém e fala Vamos lá Na página 71 E 72 Preste atenção 71 e 72 Vocês vão colocar a data de hoje E A página 69 Até 77 77 É atividade de aula O ritual normal, tá? Colocar no grupo No grupo não No privado A atividade já pronta Professora, eu fiz só uma página Te mando Não Você tem que ter 11h10 Para mandar Tem que fazer Parece que é muita coisa Mas não é não É porque tem algumas páginas Que estão pulando E tem alguns textos Fala, meu amor Você conseguiu fazer Eu te mando Tá ótimo Entendi Tá bom, gente Então vou estar terminando aqui A nossa gravação Mas estarei disponível Lá no grupo do zap Tá ok? Agora com quem Realmente abre por todos Beijos Beijos Tchau 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 Tchau